Música Clique Noite, hoje aqui em Mauá, muito legal a gente vir aqui para Mauá, ainda mais aqui no Rotary Club Ignição e também Rotary Club Mauá, os dois clubes estão fazendo uma rodada de negócios, 49 empresas, que em mais ou menos duas horas eles se conversam, se conhecem e geram um negócio, a gente vira gerando um negócio aqui, Adriana Cato, que é sócia e diretora comercial da Flomer, soluções em RH, tudo bem Adri? E também da Far Melhor e também de outras coisas tantas, mas hoje nós vamos falar da Flomer e vamos falar um pouquinho da Far Melhor, vamos atualizar nosso público, primeiro, negócios possíveis, legal esse evento de vocês, viu? Obrigada Edmir, mais uma vez meu parceiro sempre, Malu, minha amiga querida e toda a sua produtora e o Carreiras, né? Bom, esse evento hoje nós fizemos, hoje os âncoras que nós falamos hoje, foi os anfitriãs, né? Hoje foi Estrela Azul, nessa rodada do Rotary Ignição, né? Junto com o nosso companheiro amigo Tadeu e hoje é para fomentar negócios, né? Então, 49 empresas, nesse encontro de negócios, essa rodada muito bacana aí, organizada também pelo Cicred, juntamente com o nosso amigo Carlão, né? Que hoje tem esse sistema de rodadas, que está ampliando no Rotary todo, no nosso distrito, 4.420. É, e a gente percebe que o pessoal veio, na verdade é uma rodada de negócio, todo mundo vem achando que vai vender, mas depois você vende, compra, compra, vende, quer dizer, acaba virando isso, né? E é isso mesmo, né, Brita? É, é isso mesmo, mas é, fora isso também é um relacionamento, né? Você consegue hoje não só a parceria com várias empresas, em tudo, como nós, né? Do Estrela Azul, também hoje eu ajudo muito Estrela Azul, tenho Estrela Azul no coração. E hoje a gente acaba fomentando tudo isso, né? E trazendo parceiros para conhecer esse projeto de 47 anos também, que o Luiz está presidindo, né? É, um projeto bem bacana, vocês já viram aqui no Clique, né? Na homenagem aos parceiros lá de Estrela Azul. Trabalho incrível, que vale a pena vocês conhecerem, que acontece aqui no Zaira 3. Esse projeto que a gente está divulgando, é importante acompanhar, é importante divulgar, é importante empresas apoiarem, porque eles colocam por ano cerca de quase mil jovens no mercado de trabalho. Né? Das mais diversas e grandes empresas paradas para o São Paulo. Então, dá uma informada que é bacana, vale a pena, vale a pena vocês participarem sim. E como é que está a Flomer? Fala um pouquinho desse trabalho de vocês, soluções, RH. Bom, a Flomer, ela é uma plataforma digital, nós fazemos hoje cargos de salários, avaliação e desempenho, avaliação de clima e recrutamento para executivos. Então, hoje, reunimos todas as plataformas hoje que há no mercado, numa só. Né? E conseguimos atender os RHs. Então, atendemos inúmeras empresas aí, já desde 2018. E a ideia é oferecer todo esse serviço para todas as empresas, é isso? Ou pode ser parte desse serviço? Não. Nós oferecemos hoje da forma que o cliente necessita. Se ele quiser fazer só uma cotação de avaliação de clima, fazemos, cargos e salários, avaliação e desempenho, né? Então, hoje é ele que demanda para nós e nós fazemos. A dor do parceiro, vocês conseguem otimizar e resolver e trazer isso tudo certinho, tudo bonitinho para ele poder seguir num algo pontual, algo perene. O que é o mais difícil hoje é a descrição de cargos, né? Então, a gente vê muitos sindicatos que nunca conseguiu avançar porque não conseguiu a descrição até hoje dos cargos. Isso a gente tem como prova de alguns sindicatos que nós estamos fazendo, que nunca conseguiram. E nós estamos desenvolvendo isso para eles hoje, nos sindicatos, para que a gente possa colocar os associados para serem os nossos clientes. Sindicato patronal ou sindicato trabalhista? Patronal. Patronal. Bastante. Hoje a demanda vem de tudo, né? Mas hoje a gente tem uma demanda boa de patronal. O principal de vocês, cliente de vocês, o principal, o segmento principal é o corporativo, evidente. O corporativo. O corporativo é a demanda, né? Muito maior. É só o corporativo, na verdade, né? É, hoje é só o corporativo, né? Porque a descrição, né? Cargos e salários. Claro. Hoje é só o corporativo, só a empresa. E vocês estão quanto tempo no mercado? Nós estamos desde 2018, em São Bernardo. E totalmente digital, Adri? Tudo digital. É o que a gente oferece. Nós oferecemos a plataforma Ambiente Teste. Então, tem empresas que falam, ah, posso testar? Pode. Nós fazemos a plataforma já, de um dia para o outro, teste. Nós colocamos a carinha, inclusive, da empresa, as cores da empresa. A empresa tem a sua, então? O logo. Eu disponibilizo para a empresa uma semana de teste. E a empresa utiliza ali, nós temos o treinamento, né? Um passo a passo do treinamento, um link. E ele consegue navegar por sete dias. Ele e o departamento dele. A gente cria o bastante, tem o login para todos. Para que seja bem intuitiva mesmo. Para eles olharem detalhadamente e ver o que tem dentro da plataforma. Far Melhor, como é que está? Antes de falarmos da Far Melhor, queria muito falar e agradecer aqui a nossa responsável, a diretora e responsável técnica do Estrela Azul. Legal. A Veridiana. E a nossa assistente social também, que nos ajuda muito no Estrela Azul, que está aqui também, a Alexandra. Alexandra, a Veridiana, um grande beijo para vocês. E parabéns pelo trabalho show de bola. Mais uma vez, trabalho sério, responsável, competente, né? De toda uma comunidade do Zaira, principalmente do Zaira 3. E merece esses elogios, sim. Com certeza. Fala para todo mundo hoje. Conhece o Estrela Azul que vocês vão gostar de ver. Tem muitos projetos, mas vale a pena vocês conhecerem o Estrela Azul. Com certeza. Muito, muito. E falando de Far Melhor, né? Nós estamos no coração de São Bernardo, na Marechal de Odoro 453. A Far Melhor só vem crescendo, né? Nós vamos completar três meses já. Uma farmácia totalmente diferente. 650. Passa o tempo rápido demais, né? Mas foi ontem que a gente estava na inauguração. Parece. Três meses já. 650. Mais de 650 metros, né? Continuamos com... Abrimos a vacina. Nós estamos com as nossas terapeutas, né? Então tem yoga. Terapeutas continuam lá. Yoga, né? Nós temos também as salas lá que fazem as massagens, botó. Enfim, toda a parte de estética também. Legal. E eu lembro que na inauguração da primeira, em breve a gente vem a segunda. E aí, como é que está esse projeto? Então, até acho que é o final de julho, mais ou menos, vem a segunda. Julho. 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 Ou seja, daqui dois meses, mais ou menos. É, mais ou menos. Só estamos finalizando lá para inaugurar a próxima. Na mesma rua, né? A Marechal também. A Marechal também. 2000... É lá é... Só que mais lá no fundo, né? Isso. Mais por dentro. Porque a primeira é bem perto, acho que é um quarteirão do passo municipal ali, né? É 2053, se eu não me engano. Será no 2057. Será a segunda. É a segunda. E o povo está gostando de vocês? Preço bom. Ambiente... Gente, o atendimento deles é impressionante. Eu nunca vi isso, mas lá eu vi. Você vai passar lá pela equipe de atendimento, eles depois eles levam você até a porta, né? Levam lá até o caixa, até a porta, para você poder ser realmente carinhosamente abraçado. Ah, sim. Lá é um atendimento às meninas todas. Roberto, a Erika, a Raiza, o nosso farmacêutico lá, o Senna, o Rodrigo Senna, todos eles são fantásticos mesmo. E a demanda está vindo bem. Nós estamos fazendo muita parceria com as empresas. Legal. É, entregando, né? Tendo esse delivery nas empresas. Entrega nas empresas. Nas empresas, para os funcionários. Ou os funcionários vão até lá, com a parceria do RH. Preço bom, bate no lerite e ainda entrega. E ainda entrega. E nós não temos preço nenhum para o corporativo. Não tem taxa nenhuma. Nós fechamos o contrato, o funcionário assina quando ele vai lá retirar o medicamento ou quando nós entregamos. Desconto em folha. É o acordo que a empresa pedir, até do valor que é descontado em folha. Muito bom. Grande beijo. Obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Conte com a gente. Na próxima inauguração estamos à disposição. E pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Qualquer novidade de Estela Azul avisa a gente. Ah, com certeza. Isso será o primeiro informado. Obrigado pelo carinho. E parabéns pelo evento, pela rodada de liga. Obrigada a você. Obrigado. Adriana Cato com a gente. Hoje é Click Noite aqui em Mauá. Transcrição e Legendas Pedro Negri